Vamos lá hoje, estamos aqui na lojinha, que eu amo de paixão E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tecido comestido Feito de papel arroz A gente pode amassar, soltar Ele está do mesmo jeitinho E como a tendência é tie-dye, então a gente vai fazer ele, pintar ele aqui Tá gente? O que é tie-dye? Tie-dye? Na verdade, o tie-dye era um modo que os egípcios usavam lá para pintar os tecidos, sei lá E aí, ficou tendência nos anos 70, voltou lá nos Estados Unidos junto dos hippies E agora voltou de novo Ah, esse que fica com as manchinhas É, que fica com as manchinhas Isso, a gente até vai fazer a técnica aqui É de torcer, né? Você torce E aí a tintura, né? De tecido, você deixa lá É um pouco diferente Você tem que esperar o tecido absorver e tal Mas aqui é rapidinho A gente vai fazer tudo aqui, seca tudo aqui Fica legal Mas a gente vai fazer também um num papel que já é impresso E a minha técnica Fica igualzinho, tá? Três ingredientes A gente usa Só Água Gelatina Glicerina Bidestilata Tá? E aí os pares, as tintas E bora lá Então Ah, depois a gente deixa a receita escrita lá aqui na Paderito No Insta No Insta Da Glaucia A gente deixa escrito É... Não se incomodem É uma receita só com três ingredientes Então não se incomodem com isso É legal prestar atenção na técnica, né? Que isso vale mais do que na quantidade e quais ingredientes vão, né? Então vamos lá Colher medida, tá? Sempre, pra confeitaria, sempre colher medida Duas de água, vamos colocar aqui Uma Duas Aí a gente dá uma secadinha aqui E vamos gelatina em pó sem sabor Vamos hidratar Uma colher de gelatina Gente, cuidado para não criar gruminhos Porque, que nem diz uma amiga minha Depois que criou os gruminhos, não desgruma mais Então, e aí a gente vai pôr aqui E vai esperar Essa gelatina O que eu não devo fazer para não criar gruminhos? Não pode pôr tudo de uma vez Você precisa ir polvilhando assim, ó Que aí, ela vai absorvendo essa água, ó E não cria os gruminhos Se você colocar a gelatina toda de uma vez Se você colocar a gelatina toda de uma vez na água Ela vai criar pedrinhas de gelatina E ela não desmonta mais depois Ó Então, ela ficou um pouquinho aqui em cima Mas aí você dá uma Uma abaixadinha aqui, ó Ó Ela já absorve a água E aqui, gente Só colocar na água quente igual, isso é melhor? Não, não pode De jeito nenhum Não, ela vai perder a elasticidade dela A gelatina não pode colocar na... Esquentar muito Tanto é que quando a gente A gente vai esperar aqui um pouquinho Essa gelatina hidratar Vai virar uma esponjinha Já mostro aqui para vocês É rapidinho Não pode passar Pôr muito calor nela Quando você coloca muito calor Que ferve Ou que solta vapor A gelatina perde a... Elasticidade É, não é elasticidade A... A função dela Entendeu? Entendeu? Então, aí ela Vira uma água gosmenta Ela vai fazer Endurecer ali O que a gente precisa Ou quando você usa em creme Em recheio Em receitas Né? Da confeitaria Ela vai fazer o papel dela Mas se você esquentar demais A porcentagem Da função dela Vai diminuir Tá? Ó Então, ó Já virou Uma gelatina Uma... Durinho aqui, ó Tá vendo? Ele não... Ele não cai, ó Aham Quando tiver assim É porque a gelatina Já hidratou Tá? Vamos ao microondas Dez segundinhos No máximo Tá? Pode ser potência alta Não tem problema Só não pode ser mais que dez Tá? Olha aqui Dissolver Só desligar 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 Você vai mostrar esse bolo aqui, Belinda? Olha que maravilha Olha, gente Eu vou mostrar É só papel rosto que tem aqui cobrindo, né? É, o tecido, ó Ó, bem molinho Aí eu vou ensinar Quanto tempo que ele vai ficar assim, Cláudia? Pra sempre Só faz uma semana que eu fiz esse bolo Lógico que se for comestível, né, gente? Não pode ficar uma semana, né, Cláudia? Então aqui, ó Ela derreteu E ela precisa ficar bem líquida E pode ver, ela tá lisinha Não tem nenhum gruminho, ó Bem lisinha Já podia fazer uma coisa que eu não sei O que? De hidratar gelatina Ah, hidratar gelatina? Eu achava que era água fervendo, por isso que eu não recebi hidratar gelatina E ficava cheio de gruminhos E aí, dentro aqui dela dissolvida A gente vai colocar Glicerina Bidestilada Tem aqui na loja Tem farmácia Mas aqui na loja tem, ó Uma colherzinha Isso mesmo Isso Essa aí Essa aí a gente usa também no panetone Pra deixar ele mais úmido, né? A gente usa Antigamente Quando fazia-se pasta Que não tinha pasta pronta Pra gente comprar Usava pra dar brilho na pasta Então Misturou bem aqui Bem líquidozinho E aí vamos à mágica Aí vamos pegar Um pincel larguinho assim Pode ser mais largo Pode ser mais largo Se tiver um pincel Às vezes Um pouco mais largo Mas tem que ser esse chatinho, tá gente? Se você pega Esse redondinho aqui Que a gente vai usar depois Demora a passar Então a gente vai usar Um chatinho assim Pegando, ó Folha branca Pra gente fazer o tie-dye E a impressa já A gente vai passar Essa gelatina Dos dois lados Da folha Na folha toda Tá? A gente vai pôr aqui E vamos passar aqui Tem preferência pra um lado Ah não É antes de você pintar? É antes de pintar Ó Pode passar bem pra fora Assim Porque tem que pegar Toda a folha Ó Tem que passar Nela inteirinha Não pode deixar Nenhum pedacinho sem Senão depois O papel vai quebrar ali Se você não passar a gelatina Passa nela todinha Vai começar a enrugar Lógico Por causa da umidade É assim mesmo Não dá A gente pensa assim Meu Deus Isso não vai dar certo Mas dá Ó Então aqui foi todo esse lado Aí a gente vai pegar Vai virar Ele vai grudar Aqui mesmo Vai fazer umas bolhas Não tem problema Manda ver Essas bolhas É normal fazer Tá gente? Passando em tudo Bem nas pontinhas Pra não quebrar Depois Aí é uma técnica Que dá pra usar No concurso, né? Dá Dá pra fazer Drapiado Dá pra fazer Usar Como é Um Natal Diferente De repente Quer fazer Um personagem Você pode usar Na roupa Do personagem Tá Então aqui A gente passou Ele vai criar Essas bolhas Mesmo Normal Tá? Deixa assim Agora a gente Eu já vou passar Desse lado Mas a gente Precisa esperar No mínimo Dez minutos Não pode mexer Antes Senão a folha Rasga Pode deixar Uma hora Duas horas Um dia pro outro Não tem problema Só não pode ser Antes de dez minutos Essa gelatina Precisa secar Então Agora vamos Passar nessa Glácia Conta novidades Pessoal O que a gente Vai ter Lá, lá, lá Lá Tá chegando Concurso Pra quem não conhece A Glácia A Glácia É a vencedora Dos três Dos dois Dos dois O terceiro É agora A Glácia É a vencedora Das duas Outras edições Do Cake Design Aqui da loja Esse ano A Glácia Vai deixar Eu vou deixar Outro ganhar Tá, gente? Vai deixar outro As inscrições As inscrições já Estão abertas Né? Pra você achar O link Das inscrições Tem que ir aonde? Tá nos destaques Tá lá nos destaques Da nossa página Do Instagram Ou vir até aqui na loja Mas pode fazer Toda a inscrição Aí de casa Ah, legal Então bora lá Então bora lá Né, gente? Por acritividade Pra funcionar Esse ano vai ter que trazer Os bolos aqui Na última semana De outubro Né? Que vão estar expostos Vai ter eleição Via As redes sociais Né? Dos colher As colher As colher As bolhas E aqui na loja Também Vai ser bem legal E O resultado Vai ser No dia 3 de novembro 3 3 de novembro Né? 3 de novembro É Eu fui ali Esquentar um pouquinho Porque ela vai Torescendo mesmo Vocês estão perguntando Se as duas folhas São de papel arroz É sim Só que essa aqui É branquinha Que ela vai pintar depois E essa aqui É aquela impressa É Essa impressa Que aí a gente Não vai fazer nada nela Ela vai virar o tecido Né? Direto Aquela ali Depois que a gente É Que Transformar ela em tecido A gente vai pintar Nessa tendência aí Do tie-dye Gente Isso vocês podem usar Pra cobrir bolo Pra usar como vestido De personagem Pra fazer um laço Diferente Num doce Pra fazer um drapeado Num bolo Aí Então A gente vai deixar Isso aqui Aqui do ladinho Isso aqui também Já foi A gente vai deixar Isso aqui Aqui do ladinho Dez minutos Tá? Aí ficou uma Uma pocinha Vamos tirar A pocinha Aí E aí Pra gente não ter Que ficar esperando Os dez minutos Aqui Agora Trouxe um prontinho Aqui Sequinho Que eu fiz Esse aqui Gente Eu fiz agora Na tarde Eram as duas horas Da tarde Tá? É pra trazer aqui E esse aqui Né? Ele fica É que aqui Tá colado Com a mesma textura Que eu já fiz Tem mais de uma semana A mistura lá Era Gelatina Água Água E glicerina Só isso Só isso Depois ela agora Sai pra essa setinha Com a mesma Isso Duas de água Uma de gelatina E uma De glicerina Colher de sopa Medida Tá gente? Então aqui Eu fiz aquele processo Da gelatina De um lado Gelatina Do outro lado E deixei secar E deixei secar O mínimo De dez minutos Né? Ficou a tarde Secando Ah, um detalhe Quando vocês Foram fazer isso Gente Tem que Fazer Num tapetinho De silicone Que esse Que eu fiz aqui Né? Que tem aqui No site Pra vender É Se fizer Em outra superfície Ele vai Grudar Ele não vai sair Você vai perder A tua folha Vai perder A tua gelatina Vai perder O seu tempo Confertei E ela tem muito tempo Sobrando, né? Não dá Então Não dá Então assim Tapetinho De silicone Tá? Então vamos lá Como A gente Passou Bem Nas bordinhas Aqui A gente Pra não ficar Rebarba No nosso tecido A gente Precisa pegar Uma faquinha Bem de leve Pra não estragar O silicone Tá, gente? E tirar Ó, ele tá colado Então a gente vai passar Aqui, ó Bem de leve É só pra Cortar Essa gelatina Excedente Então a gente vai fazer isso Nos quatro cantos Da flor Nas quatro margens Vamos pegar Aqui Né? Opa Tá sendo muito longe Aí Agora A gente vai pegar Amido Um sachê Opa Abri a tampa errada Um sachê Né? Perfex Um Aqueles Amido Tá, gente? Vai Passar Nesse papel Todo Agora eu vou fazer Uma baguncinha Aqui Um Um pozinho Generalizado Oi A Divana Perguntou Se pode usar Uma bolacha Pode Mas você tem que Pôr a cobertura De glacê Antes Você faz A bolacha Põe o glacê Faz a cobertura De glacê Espera ele secar E aí Cola Igual eu vou colar Daqui a pouco Ali na pasta Tá? Aí Passou o amido A gente vai precisar Eu tenho isso aqui Que é Né? Comprei novo Tá, gente? Não vou usar O do marido Por favor É Ou Um Um Desse de blush Tem que ser Um Coisa Gordinho Né? Um Um Pincel Gordinho Molinho De blush Esse aqui Mas tem que ser Molinho E a gente vai tirar Esse excesso De amido Daqui Dá pra aplicar Esse Pronto No chantilly Depois? Dá Eu Não Fiz no chantilly Mas eu Tenho Colegas Que fizeram Que dá certo Tá? E aí Passamos Desse lado Ele não Tá mais Grudento Porque Mesmo Depois Dos dez Minutos Ele ainda Fica Uma Colinha Tá? Mas Agora Ele não Tá mais E aí A gente Vai tirar Com cuidado Pra gente Fazer O mesmo Processo Do outro Lado Tira Com cuidado Porque Senão Ele gruda Ele enruga Ali E aí Se grudar Se você É igual Durex Se você For tentado Arrubar Ele gruda Tudo E você Perde Seu trabalho Então É Um pouquinho De paciência A mesa Ah Obrigada Isso E aí A gente Vai por aqui Ó Ele já Quase Grudou Tá vendo? E vai fazer A mesma Coça Glaucia Mas você falou Que vai fazer Eu falei Que ela Vai marcar A gente O que você Falou Que ganha? Ah Então O Jones É Ele é Meu esposo E ele Trabalha Com consultoria E gestão De pessoas E Ele me ajudou Muito Na gestão Com clientes Lá no ateliê A lidar Com a ansiedade Dos clientes Então Quem fizer Um tecido Postar Até É No final De semana E marcar A Paderito E a Glaucia Cristina Boulos A gente vai Sortear Uma consultoria Dele Uau Que tal Gente Resolveu Assim A minha Questão Com clientes Mesmo 90% Eu perdia Muito tempo E aí Ele ensinou Umas técnicas E falou Faz assim Que dá certo Eu confesso Eu confesso Para vocês Ele vai me matar Quando eu chegar em casa Mas tudo bem Que no começo Eu fiquei com medo Meu Deus Essas clientes Vão fugir Tudo Gente Eu pensei Do jeito Que eu tenho Que falar Com elas Elas vão Sumir Tudo Mas agora Que elas Me amam Mais É Eu sou De uma forma Mas não é Não As vezes Elas querem É Então Olha Gente O tecido Pode amassar Ó Comestível Depois A gente faz Aqueles Ali Porque já Vai dar Os 10 Minutos E aí A gente Faz Naqueles Ali Eu vou tirar Esse excesso De amido Aqui Para a gente Pintar E pinta Com o amido Ali mesmo Achava que não ia pegar Com o amido Não O amido É só Para tirar a cola É Não tem mais amido Ele pega Então Assim Vamos A pintura Aqui Eu vou fazer Essas mesmas As cores Que eu trouxe Aqui Tá Eu vou fazer Essas mesmas Cores Mas aí Vai da criatividade De cada um Ali eu fiz verde Com um pouquinho De roxo Do meu exército Militar É Eu falei assim Vou usar um pouco De suculenta Ali Então Vamos Puxar para o verde Então Aí as cores É da criatividade Da gente E vai embora Então Eu usei Aqui Corante Em pó Não pode ser Corante líquido E não pode ser Corante em gel Por que? Eles são Esse aqui É hidrossolúvel Ele vai ser Dissolvido No álcool De cereal Mas ele Não é a base De óleo É hidro Se você usar Gel Ou líquido Isso aqui Não vai secar Nunca E ele Precisa Estar Sequinho Por isso Tem que ser Em pó Em pó Em pó Primeiro no álcool No álcool Porque o álcool Evapora rápido Ele vai secar Aqui na hora Você também Ele seca na hora Né? Então tem que ser Em pó Eu já pus As cores aqui Né? Para a gente Colocar Ai Vou pegar o álcool Aqui Quanto que tem De cada um aqui Um tiquinho Uma pitadinha Uma pitadinha Virei o potinho Ali É meio no olho Tá? E aí a gente vai Esse aqui já dá bastante É isso aí É Eu coloquei um pouquinho Dá bastante Dá É então Gente Olha como que é a criatividade A gente Fazer assim Né? A cozinha A cozinha É ficar carregando Um monte de potinho Ter aquela coisa arada Isso aqui é bom Que é fundo Não faz aquela melequeira Porque Eu já fiz Eu já tive Paleta Mas ela é muito rasinha Isso aqui Precisa ser bem Diluído Aí meleca tudo Tá? 10 a 0 Para o potinho Ó Álcool Cereal Tá? Então Vamos começar Amarrando o negócio Né? Eu É Não pode Colocar o elástico Apertado Igual faz no tecido Porque o tecido Não rasga Isso aqui Lógico É um tecido A gente amassa Tudo Mas ele é sensível Né? Dá pra esticar Ó Mas ele tem um limite Se você esticar Se você esticar com força Vai rasgar Vai rasgar Então A gente vai pôr o elástico Mas a gente vai pôr o elástico Bem É Soltinho Então vamos lá Tai dai Vira Daí pinta Pega aqui no meio Ó Faz um E aí a gente vai fazendo Uma espiral Ó E aí é o jeito que sair Né gente? Espiral Pronto Vou arrumar aqui Ó E aí a gente vai pôr Esse elástico É só pra gente poder Trabalhar ali um pouco É soltinho assim mesmo Ó É só pra ele não abrir Inteiro Ó Porque se a gente apertar No papel arroz Ele vai rasgar Uhum E aí A gente põe o outro lado aqui Ó É uma rosentinha mesmo E aí Agora a gente vai Voltar a ser criança Fazer isso com a criançada Vão Não Não Deixa o cestidinho pronto Só pra elas pintarem Pensa Então vamos começar ali Pelo amarelo Que é a cor mais clarinha Vamos pôr aqui um pouco Aí Deixar sempre um potinho De álcool fechado Porque álcool de cereal É bem volátil Ele seca bem rápido Então ó E a gente pega Broxinha Tá agora um pincel Ao contrário do que a gente Passou a gelatina Tem que ser Mais gordinho Encharca ele E Manda ver aqui ó Deixa escorrer bem Deixa entrar Bem a tinta Pra dentro Entrar pra dentro é boa né Mas enfim Aí Agora vamos A gente começa pelo claro Pra não ter que ficar toda hora Indo lavar pincel Aí vamos pro Pink Aqui Vai junto assim ó Gente É assim mesmo Se vocês quiserem Mais forte a cor Não tão Clarinho assim É só Colocar mais Corante Deixar ele mais forte Deixa Deixa entrar Bem ali Pra Pegar em todo E agora Quase Quero ele um pouquinho Mais forte Pra vocês Aí ele fica Mais forte Tá vendo Ó E aí a gente Pinta tudo aqui Deixa escorrer igual Aí pode fazer Quatro cores Três Aí Feito E aí agora a gente vai pegar Aqui E vai tirar Com cuidado Esse elástico Aqui E vai esperar Ele secar Ó Tá vendo que já ficou Diferente desse Né Que tie-dye Cada Cada trabalho Nunca vai sair igual Nunca Show hein Então a gente vai deixar Ele secar aqui Um pouquinho Aí Aí a gente já Finaliza ele Deu dez minutos Né Deu Então ó Vamos voltar aqui Os De dez Ó Ele ainda vai Estar grudento Mas você consegue Pegar nele Ó Tá vendo Então Como a gente A gente fez lá O processo Corta Corta A rebarba Aqui Bem de levinho Porque gelatina Exatamente Por favor Não estraguem O tapete De vocês Nem eu O da loja Ó A gente Tira Aqui Bem de levinho Mesmo Porque a gelatina É molinha E aí A gente vai Passar O anillo Pra tirar Esse grude Da gelatina Pensem nisso aqui Num vestidinho De Princesa Fica legal Legal né Dá pra colocar Esse adigna No bolo Que vai ficar Aí vamos tirar O excesso Aqui ó Bem de levinho Também Gente Pra não Rasgar o tecido Maisena 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 Gente Amido É porque Eu só coloquei Ele Um sachezinho Aqui Mas a gente Costuma usar Ele dentro De um Perfex Não é que eu sou chique É que eu sou chique Então eu ganhei De presente Então vem a Cátia Não brinquei Que eu vou mandar Como ele estava Embaixo E Foram uns 10 minutos Ele ainda está Um pouquinho Mais úmido Mas é assim mesmo É do lado mesmo Juntinho Ah o papel Não tem problema Ó E aí vamos tirar O excesso Aqui Aí a gelatina Que gruda Que é essa aqui Né A gente corta Só pra separar Essa película É É o que Senão fica Rebarba no tecido Gente Dá pra tirar Depois Com uma tesourinha Mas Vamos economizar Trabalho Né E aí Tá Ó Igualzinho Que eu Que a gente Fez há pouco Que eu trouxe Pronto Aí Ó Então brinquei Cátia Elas verem Como não tem Nada de segredo Tranquilo Eu estrago O negócio Nada Estraga nada E aí Pra gente Colar isso Que nem eu colei Aqui É aquela Mesma Eu vou pegar Aqui É a mesma Mistura Da Gelatina Eu vou Derreter Ela Um pouquinho Quatro mãos É sempre Mais fácil Que medo Aí Pode ir fazendo É Vou aqui Deixa A gente Já não Já falei Esse aqui Parece um tecido Mesmo Né Com a Estratinha É É Errado Depois Passa a mão Assim Ele já Passa Com mais Vontada Aqui Ele já Tô dando medo De Errar É Bem Sensível Ele fica Com uma Cara De veludo Né Olha Ó É É É É É É É É Show E aí Gente Vamos As Aplicações Como Que faz Isso Como Que cola Coloca O bolo Normal Tecido Mesmo Tecido Mesmo Aí É Eu vou fazer Um laço Daqui a pouco Aí Na bolacha E na pasta Americana Aquela mesma Mistura Lá Da gelatina Ó Com a Com a Glicerina A gente vai Usar Para colar Tá No bolo De chantilly É só Cicar Né Tem lá O chantilly Tem a umidade Dele É só Ficar Então A gente Vai Passar Essa gelatina No bolo Que ela Vai ser A nossa Cola Mas que folha Mas que folha é essa Papel arroz Gente É papel arroz É uma Folha de papel arroz Olha que show É papel arroz Gente Esses que vocês usam Para pôr em cima do bolo A gente vem aqui A gente vem aqui E cola Ó Na hora ele cola Ó Claro Em casa Quando a gente for fazer o trabalho Para cliente e tal A gente vai fazer com mais Né Você vai fazer o trabalho com papel arroz Mesmo Ele é mais difícil Né Igualsa Porque ele rasga Ele rasga Esse drapeado aqui Por exemplo Ó Isso Não faz No papel arroz Normal não faz Ó Que é esse trabalho aqui Ó Como é que prende lá em cima agora? Ah Põe uma flor Põe um personagem Né Topper né Você põe um palitinho aqui Aí Porque Esse acabamento aqui Não tem o que fazer Você tem que pôr alguma coisa aqui Pra segurar Pra segurar Né Então Aí ele vai Vai segurar aqui Vamos ver se eu consigo aqui Fazer um Ó Eu não vou Eu não vou nem recortar ele Então A gente Aí a gente cola Ali Dobra aqui né Pra fazer O laço E aí tá E aí tá E a gente vai Depois Aí a gente tem que fazer Duas folhas Né gente Pra ter De sobra Pra Ó E põe Um laço De tecido lá Como se fosse Um tecido de verdade No seu bolo lá Né E aí E aí Pode fazer Né De onça Pode fazer De De outra Estampa E é isso É É muito fácil Muito fácil mesmo Deixa eu ver Tem uma Uma tesoura aí Vamos ver se a gente Ah Tá Obrigada Vamos ver se a gente Tira um pedacinho Aqui Vamos ver se Ó Ele corta Facinho Gente Aqui Aqui Ah Já endureceu Aqui Deixa eu Quero montar Esse laço Pra colar Tem que ser Com a gelatina É isso? É Pode ser Também Com Geléia E brilho Mas eu gosto Mais da gelatina Esse laço Dá pra colar Papel arroz No meu bolo Mesmo Normal Não Oi Dá pra colar Papel arroz No meu bolo Já mandou Né Pra colocar Papel arroz No bolo Papel arroz Normal No bolo Com a gelatina Não dá Ela tem que ser Com a gelatina Ela vai Criar Guto Porque o bolo Geralmente Ele tá O forte Antilita Gelado Né Ah Então É só Pra nesse caso É Só nesse caso Pra colocar Na bolachinha Colo Com a Com a gelatina E no chantilly Não precisa de cola Né Vamos pôr um pouquinho Aqui Experimenta aí Kátia Com a amida Gelatina Né Acho que não é Muito bom Gente E aí Aqui a gente Ele fica parecido Com um veludo Ele fica uma textura Bem gostosa Né De pegar Então meninas Façam Tenham essa experiência Bem legal Tirem uma foto Postem lá no Insta de vocês Marquem a gente Arroba Paderito Ponto CWB E Glaucia Dobrei no meio Assim Como é que tá colado Ali Isso Era a folha Era a folha Vamos lá A folha Melhor Vamos lá Era a folha Eu tirei só um cantinho aqui Pra fazer o meio Tá gente Dobrei 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 É É Gelatina Dobrei Assim Colei Aqui Aí dobrei Pra cá Dolei Pra cá E colei Olha lá Acho Tá E aí A gente Deixa eu pegar Esse aqui Pra já Tá pronto Pois corta Com uma régua Acabamento é tudo Né gente Aqui a gente Tá fazendo Meio na Na pressa E aí Junta aqui Pra fazer Um laço E vai Prender A Cátia Gostou De pegar No Gostei No Tecidinho Muito gostado A textura É muito legal E aí E aí Ficou Pois a gente Cola ali Também Eu vou colar Aqui Escapou Mas eu vou colar Só pra gente Aqui Tá Meio frio Aqui Hoje A gelatina Tá secando Rápido Se ele Cola Ó Que show Gente Parece Tecido Parece Tecido Lindo Lindo Pra fazer A decoração De qualquer tipo É Depende do tamanho Que você vai fazer O laço Se você quiser Desse tamanho Você faz Esse processo Todo Em duas folhas Pra depois Fazer o Isso É Porque você vai Pôr ele aqui Vai Vai pôr ele aqui Da mesma cor E o laço Aqui Show Que acabamento Que acabamento Que acabamento Gostei Amei Durabilidade Durabilidade Agora você falou que esse aqui já tá uma semana feita Já tá uma semana feita Mais complicado Mais complicado De você usar Mas depois que você colou ele Que nem precisa Deixar um laço pronto Um bolo fake pronto Aí é tranquilo Pode deixar Não vai estragar É O ruim é deixar ele muitos dias Pra depois você usar Ele vai ficando mais rígido mesmo Tá Cláudia Amei Aqui ó Secou Que que a gente Rapidinho Aham Rapidinho Só que ele fica É Parecendo um excesso de tinta aqui Tá vendo Diferente desse aqui É só passar a mão Ó É Passa a mão É que o óbvio É Às vezes É Às vezes um pouquinho mais de De amido Ó Ele já sai E aí ó Tá aí O mesmo tecido Que a gente colou ali no bolo Que eu trouxe prontinho Dá pra fazer com o estampado Dá pra pintar Dá pra fazer do jeito que der Dá pra fazer com ele impresso E ele é maravilhoso Faz ele impresso Faz ele no branco Faz ele de O que quiser Aí é criatividade Meninas E colocar no Hã? E colocar no nosso bolo Do Kik Design Exatamente Gente Imagina isso Numa roupa De Papai Noel Num drapeado Vermelho Uau Né Bora lá Criar coisas lindas Pro concurso Hein gente Espero vocês aqui Esperando vocês Esse ano a Glassa vai votar É Esse ano Vamos analisar aí As lindezas de vocês Glassa Muito obrigada Imagina Eu que agradeço Ideias maravilhosas Eu que agradeço Até a próxima Beijo pessoal Tchau 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 Tchau.